Não Julguei Não Julguei Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Eu bem sei que você já não crê mais em mim Eu não nego os motivos que dei Eu jamais fui sincero, eu vivi a mentir Só agora eu sei que errei Todo mundo falava e eu não quis entender Que você só vivia pra mim Hoje eu sigo sozinho, você me deixou Como é que eu vou viver assim? Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele Eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele